Olá, meu nome é Bruno Câmara, sou professor formador do Prevup na área de História e Filosofia e hoje eu trago aqui nesse vídeo uma dica importante sobre a leitura de imagens, a que me refiro às charges que costumam aparecer nas questões de Enem e de outros vestibulares. Desde que os cartunistas começaram a ganhar espaço na imprensa, os governantes são quase sempre suas maiores vítimas, suas maiores inspirações. No governo de Getúlio Vargas, não foi diferente. Em diversas fases de seu governo, imagens de Vargas povoaram jornais. A charge apresentada aqui, como exemplo, é de autoria de Benito Baixo Barbosa, mais conhecido como Belmonte, e foi publicada originalmente no jornal paulista Folha da Manhã, no dia 22 de junho de 1937. O título da charge é História de um Governo. É uma crítica bem-humorada sobre os sete primeiros anos de Vargas no poder. O autor tenta mostrar as diversas fases do governo de Vargas, ou melhor dizendo, que Vargas não foi o mesmo indivíduo ao longo do tempo. O político gaúcho é retratado fazendo diferentes expressões, como se fosse um político de muitas caras, refletindo seu humor, seu temperamento em diferentes ocasiões. No primeiro quadrinho, retratando a imagem de Vargas em 1930, ele aparece com um sorriso por na chão e o famoso lenço no pescoço, lenço carregado das tradições de regionalistas do Rio Grande do Sul, a sua terra natal. Ele tinha acabado de liderar a famosa Revolução de 30, onde derrubou parte das antigas oligarquias que se rebasavam no poder na presidência do Brasil. Vargas aparece com um sorriso bom na chão, um olhar paternal, um político amigo. Detalhe, essa é a imagem pública que ele sempre quis construir ao longo de sua carreira. No quadrinho seguinte, o ano é 1932, o seu bando de Vargas aparece fechado, cego, nervoso. Aqui podemos fazer uma referência à oposição que começava a se formar contra o seu governo. O ápice dessa oposição foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932. Nos quadrinhos referentes aos anos de 1933, 34 e 35, a expressão de Vargas volta a ser de alegria e satisfação. Afinal, esse período é marcado pela vitória do governo na Revolução Constitucionalista de São Paulo e dos novos acordos políticos feitos com as elites paulistas dissidentes. Lembrete, em 1934 é promulgada uma nova Constituição, o que, aparentemente, é uma volta à legalidade institucional do país. Em 1935, o movimento determinado, intentona comunista, o levante comunista liderado por Luiz Carlos Prestes, é sumariamente reprimido. Já no quadrinho referente ao ano de 1936, a expressão de Vargas volta a ficar séria, desconfiada. Depois de sufocar o levante comunista, Vargas decretou um estado de sítio, onde prendeu e torturou seus opositores. Colocou também em funcionamento o Tribunal de Segurança Nacional, para julgar e condenar adversários políticos. No quadrinho referente ao ano de 1937, a expressão de Vargas é mais séria, carrancuda. Foi um ano complicado, onde a forma de governar passou a ser mais dura e severa. O interessante dessa charge é que parece que o cartunista estava prevendo o futuro. Meses depois da publicação dessa charge, Vargas deram um golpe de estado, instalando uma ditadura que durou oito anos, o chamado Estado Novo, um dos períodos mais violentos da história do Brasil. Assim, pessoal, fica a dica. Sabe quando a gente vai trabalhar com charge, né? As imagens, de uma forma geral, né? A linguagem visual da charge, né? É um material muito rico. Isso porque ela nos ajuda a elaborar uma série de interpretações. Muitas vezes, uma charge não tem nenhuma legenda acompanhando, mas pela composição, a gente logo identifica o tema, o assunto a ser abordado ali naquela questão. E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Boa sorte e sucesso novamente na prova.